Olá, bom dia! Estamos aqui apresentando o nosso grupo de Merzuga Drams, os nossos instrumentos daqui da região, do deserto do Sahara, os guitarras, jiridu, djambé, tam-tams, os castanuelas. Aqui então, o grupo foi criado pelos jovens do deserto e acabamos de começar desde o ano passado e agora vamos apresentar em alguns festivais daqui da música da região do Ano Novo Amazigh, de 1967. Ficamos em nossa página de merzuga-drams.com ou em página Facebook. Muito obrigado! Sahara! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Música 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 Música